Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a FENATRAN 2019. E conforme a gente prometeu, estamos aqui fazendo as transmissões ao vivo no stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que tem, olha gente, bastante novidade esse ano. E o Ricardo Iada, que é do time executivo de marketing, vai conduzir a gente aqui nesse tour. Para começar, Ricardo, a gente tem aqui as cores do Brasil, né? Vocês escolheram a dedo, as cores dos caminhões, justamente para homenagear o nosso país. Sim. Boa tarde, Léo. Tudo bem aí? Boa tarde a todos os transportadores e o pessoal do segmento de transporte. Esse ano nós tivemos homenagear a bandeira do Brasil aqui na FENATRAN. Está trazendo o verde, o azul e o amarelo nas cores dos nossos modelos. Ficou assim, a linha leve, que é a família Delivery, ficou verde. A parte amarela, que são os extra pesados, os caminhões MAN, TGX. E a família Constellation lá atrás, que é mais numerosa, ficou com a cor azul. Agora eu vou convidar vocês para dar um rolê por esse stand e mostrar um pouquinho o que temos aqui nesse ano da Volkswagen Caminhões e Ônibus na FENATRAN. Começando, a gente já veio aqui direto para os Delivery, né? Iada, é um caminhão que foi lançado em 2017 e hoje ele já está mordendo metade do mercado de caminhões leves. Qual que é a estratégia com o Delivery para esse ano? O Delivery está vindo desde a categoria de 3,5 toneladas até o 13 toneladas que está aqui do lado aqui. E esse foi um grande sucesso, já mostrado já na coisa, uma grande surpresa para nós. Hoje nós já temos aí praticamente 50% do mercado que vende de veículos nessa categoria. 50%, ou seja, a cada dois veículos nessa categoria que vende, um é nosso. E olha só, para você que tem o seu próprio negócio, para você que quer começar no transporte, vem cá que eu vou mostrar uma coisa bem legal que pode ser utilizada pelos empreendedores. Porque esse caminhão aqui, ele pode ser dirigido por pessoas que têm categoria B na sua habilitação, que é o Delivery Express. Vamos dar uma olhada aqui. E, Adam, o Express também está sendo aí uma boa surpresa no mercado, boas vendas. Dizem que ele tem aí suspensão independente na dianteira e parece que a gente está dirigindo uma Amarok. É bem isso mesmo? Sim, esse, a gente ficou... Quando nós mostramos o mercado, ficou sempre uma dúvida. Esse carro é um carro ou é um caminhão? Então, quer dizer, com isso aqui, nós fomos percebendo o público que está comprando o veículo. E está sendo uma grande surpresa para nós. Com certeza. E o Delivery Express é um caminhão que tem 3,5 toneladas de peso bruto total e tem motor Cummings, que é um parceiro já muito antigo da Volkswagen. Sim, ele está equipado com motor ISF 2.8. E, junto com o powertrain de uma caixa de seis marchas, ele tem um resultado muito bom. E tem Delivery para todos os gostos, viu? Desde o Express, que é de 3,5 toneladas até o 13 toneladas. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma novidade na família Delivery. Tem bastante novidade aqui. Uma delas é esse modelo aqui que a gente vai mostrar. A gente fez lá a pré-Fenatran na fábrica lá em Resende. E a gente ficou bastante surpreso com esse caminhão aqui, ó. Pessoal, olha só. É um caminhão leve de 11 toneladas. É um 11,180, né? É um 11,180. E ele está equipado aí com tração 4x4. Aí, para atender, como você tem no Brasil muitas estradas de terra, né? Essa aqui é uma resposta para esse público. Você tem um caminhão 4x4, onde você vai andar em qualquer terreno. E ele tem algo especial no eixo. Eu queria que você contasse aquela questão da transmissão que tem no eixo trator dele. Não, ele está equipado com a tração 4x4, tá? Tanto com o eixo dana, também na dianteira. E olha só. É um caminhão que traz todas as características de off-road e que não tinha no mercado, né? É um caminhão leve de 11 toneladas, prontinho para as operações off-road. Às vezes, a gente associa o off-road com grandes cargas, mas o cliente pediu isso aqui, né? Sim, esse aqui veio de uma solicitação do mercado de eletricitário, tá? Onde você já tinha alguns concorrentes, tá? E nós entramos, estamos entrando com esse carro 3x4 para essa categoria. Ou seja, plataforma baixa com 4x4. Espera aí que tem mais novidade do delivery. E olha só que legal. Vamos aqui, vamos continuar o nosso rolê aqui pelo estande da Volkswagen Caminhões e Ônibus para mostrar essa família aqui, ó. São os novos delivery com transmissão automatizada. E, Adam, há uns 5 anos atrás era impossível pensar em um caminhão leve com câmbio automatizado. Antes disso, até nos pesados, o transportador tinha um pouco de resistência de colocar o automatizado na frota, né? E agora está chegando nos leves. Como é que está sendo a aceitação desse caminhão? Esse aqui, ele vem para atender a essa tendência que a gente tinha no extra pesado e agora também nos caminhos leves, tá? Isso aqui é uma tendência de mercado para estar oferecendo mais conforto, mais segurança para o motorista, entendeu? E com isso você conseguir segurar mais o teu motorista. E olha só, tem duas versões do delivery Vetronic de 9 e 11 toneladas e ele tem um câmbio automatizado da Eaton de 6 velocidades. E vocês terem eliminado ali a alavanca do câmbio, facilitou a vida do pessoal, né? Sim, você não ter alavanca de câmbio, isso facilita muito essa passagem dentro da tua cabine, ou seja, o acesso, o dia a dia do motorista. É, o pessoal que está fazendo entrega na rua, né? Facilita. E a gente vai voltar aqui ao vivo, mostrar de perto, por dentro esses caminhões. Hoje é só um gostinho, viu? Vamos continuar aqui, vamos chegar na parte azul do stand, que é a linha Constellation. Começando aqui com o 24280. 24280 é um campeão de vendas, né, Iada? Vocês, há alguns anos, quando entrou a legislação do Euro 5, a Volkswagen foi a única fabricante que optou a ter um motor EGR nesse segmento aí dos médios pra cima, né? O pessoal torceu o nariz, falou que ia dar problema, mas deu super certo, né? Super certo. Porque a gente vê de Constellation com 1 milhão, 2 milhões de quilômetros rodados, tem bastante. Ele continua sendo um grande sucesso, né? E agora, nessa feira, nós estamos trazendo a transmissão automatizada, uma evolução da transmissão automatizada pra esse carro. Então, quer dizer, nós estamos mexendo aqui no campeão de vendas. É, o time que está ganhando, eles mexem sim, viu? Esse caminhão aqui, ele está trazendo uma transmissão Eton de 10 velocidades, que é uma nova geração e que trouxe aí mais torque e mais facilidade pra quem está no dia a dia fazendo o transporte. Vamos continuar aqui na família Constellation, que é uma parte interessante aqui. Vamos falar aqui do motor D08. Esse é quatro cilindros, né? Não. Ah, esse é seis cilindros, mas vocês também têm a opção, né, de quatro cilindros. Esse é mais uma opção dentro da categoria 6x2, 4x2 também, né? Mas, ou seja, nós estamos trazendo, lançando o modelo 24-160, tá? Esse aqui, com motor seis cilindros, tá? Porém, com uma cabine robust, tá? Ou seja, o carro mais pra serviço, tá? Então, aqui, nós estamos colocando, instalação, instalando transmissão seis marchas com eixo com dupla relação. E o Constellation é um caminhão, uma plataforma que, ela é multifacetada, né? Vocês têm diversas opções e diversas configurações pra tudo que é tipo de aplicação, né? Por exemplo, a cabine, né? Nós estamos com a cabine Prime, pros veículos mais rodoviários, e a cabine robust, que seriam os carros mais serviços. E olha só, pessoal, na cabine Prime, tem novidade nos acabamentos e toda a parte interna. E a gente vai mostrar pra vocês essa semana. E quero lembrar que aqui, todos os dias, na Agência Transporta Brasil, tem duas transmissões por dia, aqui, no estande da Volkswagen, caminhões e ônibus. Vamos continuar aqui o nosso rolê. Agora a gente chegou aqui. Outro ícone, né? Outro caminhão que atende alguns nichos importantes. Esse aqui, o Constellation 30330, que traz motorização Cummings, né? Esse aqui, a opção do 30330, que é o veículo 8x2, é o veículo 8x2, com motorização Cummings, 330 cavalos. Então, quer dizer, é um carro rodoviário, tá? Pra médias e longas distâncias, pra quem quer agilidade nas entregas. E você que leu a matéria lá na Agência Transporta Brasil, a gente falou de um Constellation que é próprio para o segmento de construção, e é o único que atende a legislação dos 8 metros cúbicos, né? O betoneira, né? Estamos falando aí do 6x4. Então, quer dizer, o 6x4 nós fizemos um trabalho pra redução de peso, tá? Pra atender a 8 metros de concreto, tá? Ou seja, atender o segmento de betoneira dentro da legislação. Ou seja, dentro de 8 metros legal, você tem um veículo que passa na balança. A concorrência não atende isso não, né? É, estão trabalhando. É isso aí. Vamos continuar, vamos chegar agora num caminhão fora de estrada, que é novidade aqui na FENATRAN também. Porque vocês sabem que a aplicação fora de estrada, canavieiro, madeireiro, é uma aplicação muito severa. E a Volkswagen traz aqui esse Constellation 31 280 off-road canavieiro, né? Esse veículo é um veículo feito especialmente pra trabalhar dentro do canavieiro. Ou seja, é o que faz o transbordo. Ou seja, ele tem bitola larga, pneu de alta flotação, pra não pisotear a cana no canavieiro. E ele conta ainda com um sistema de semi-autônomo. Porque ele tem que ter uma precisão dentro do carreador da cana, né? É. E esse caminhão também traz um pacote off-road que já tá virando uma tradição aqui nos Constellation, né? É, esse pacote off-road, esse aqui, tem um kit todo como filtro e lanternas e tudo mais pra ele ir pra fora de estrada. Tem bastante coisa de Constellation pra contar. Eu vou deixar um pouquinho aqui pra gente não falar de tudo, porque também tem o extra pesado Volkswagen, que é o Constellation com motor MAN. Mas a gente vai ali atrás, vai mostrar os amarelinhos, que chegou a hora dos extra pesados. Vamos lá. Vamos falar dos caminhões MAN TGX. Enquanto a gente chega lá, vamos falando mais aqui do stand. Tem aqui uma área pro pessoal fazer, é uma área de simulador, né? Nós estamos com uma área de entretenimento, tem um simulador que ele simula aí as corridas de Fórmula Truck, né? E aí tem um pessoal que vai se divertindo aí durante o dia aí. Olha, eu fiquei sabendo que quem comprar um caminhão aqui, Volkswagen ou MAN, na FENATRAN, vai ter alguma vantagem, alguma promoção. Qual vai ser essa vantagem e o que o comprador de caminhão pode esperar visitando aqui o stand da Volkswagen Caminhões na FENATRAN esse ano? Nós estamos com uma promoção esse ano, tá? Pra quem comprar o veículo nessa semana aqui de FENATRAN, nós estamos dando três anos de garantia em qualquer modelo. Ou seja, se você vier e fazer a compra do seu caminhão aqui na feira, de 14 a 18 de outubro na FENATRAN em São Paulo, três anos de garantia para todos os caminhões da linha Volkswagen e MAN TGX. Vamos chegar agora aqui nos extra pesados, os caminhões premium da família, né? Começar aqui com o 29,480. Estou vendo aqui que os caminhões têm um login novo, uma nuvenzinha. Vamos falar um pouquinho disso aqui? Pessoal, olha só. A Volkswagen, que faz parte do grupo Trayton, está lançando no Brasil uma nova plataforma de serviços conectados, que vai ser para toda a linha de caminhões, né? Mas a gente veio aqui no extra pesado porque é onde começa a maior preocupação de gestão de frota, né? O que o Rio vai oferecer para os clientes da marca? O Rio é uma plataforma de conectividade telemática, tá? Então, nós vamos estar instalando em todos os veículos da MAN Volkswagen, tá? Ele retira as informações do veículo e joga na nuvem. Isso aqui é você conseguir fazer o gerenciamento do teu caminhão e da tua frota. Ou seja, não basta só você rastrear o seu caminhão, saber se ele está em certo lugar, se ele vai ser vítima de roubo de cargas. O negócio é ter os números na ponta do lápis, na planilha. E com a telemetria, com esses novos serviços conectados, isso é possível porque a Volkswagen e a MAN oferecem aí uma plataforma que você pode acessar pelo site ou pelo aplicativo, né? E fazer a gestão de frota porque no fim do dia a economia é o que vale, né? É isso aí. Eu acho que é isso aí visando uma melhor performance para o frotista, né? E falando dos extra pesados, a gente acompanha bastante a Fena Brava e a gente vê que o TGX e os caminhões Volkswagen estão sempre ali entre os 5, 6 mais vendidos. Qual que é a estratégia do TGX para esse ano aqui? Então, nós estamos agora na feira, nós estamos trazendo como novidade a suspensão pneumática. Então, tanto para a versão 6x2 como a versão 6x4. Isso aqui vai ajudar muito onde você precisa mais cargas que tenham problema de sensibilidade, entendeu? Então, nós estamos oferecendo aí a pneumática. Então, além da suspensão metálica que é muito usada no agronegócio, né? Que é, inclusive, com freio a tambor, tem aplicações que precisam aí de uma maior precisão no transporte. E aí tem essa opção também, né? Sim, é uma tendência, né? A suspensão pneumática é uma tendência aí no 6x2 principalmente. Então, nós estamos trazendo algumas versões adicionais aí. Pessoal, eu e o Iada temos um convite para fazer para vocês. Essa aqui é a sua primeira transmissão ao vivo da Agência Transporta Brasil aqui na Finatran. E a gente vai estar aqui todos os dias, a partir das 14 horas, para fazer duas transmissões por dia. A gente vai mostrar o TGX por dentro, vai mostrar os outros caminhões, os serviços que estão aqui disponíveis. Vamos falar de pós-venda, de tecnologia. E agora eu vou convidar vocês para uma área bem legal do stand, que é a loja da Volkswagen. Vamos mostrar para vocês, tem que visitar lá também. Claro. O pessoal gosta muito, quem é fã da marca, quem aí é transportador, acaba também fazendo a compra desses itens que são aí cruciais para o bom transportador, né? A marca Volkswagen Caminhões é bastante querida no Brasil. Inclusive, foi a marca, é uma marca que tem já muita tradição no mercado. E agora vamos mostrar para vocês aqui um pouquinho do que a marca tem para oferecer. De grife, tem boné, tem vários itens interessantes. E olha, se você ainda não veio aqui para a FENATRAN, corre para cá. Abriu hoje, começou hoje, dia 14, aqui no SP Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. A entrada é franca. Basta você se cadastrar no site da feira, fazer a sua credencial e vir para cá. E se você tiver alguma dúvida sobre como chegar aqui na feira, é só entrar no nosso site, no site da Agência Transporta Brasil, que lá tem o passo a passo, como chegar de metrô, como chegar de ônibus, as rotas mais fáceis, mais tranquilas, para você não passar perrengue para vir na FENATRAN, né? Vamos entrar aqui na loja para mostrar para vocês alguns itens que nós temos da grife Volkswagen e mão. Vamos lá. Para começar, a gente já vê aqui, tem uns delivery ali de pelúcia, que o pessoal gosta bastante, né? Eu acho que a marca Volkswagen, a marca MAN, traz muito, vamos dizer, o caminhoneiro, quem lida, quem está trabalhando com caminhão e tudo mais, isso aqui é muito forte, né? É uma paixão, né? Quem tem a paixão, gosta de vestir. É a marca. E olha, tem vários itens, tem vestuário, tem acessórios, tem boné. É só vir aqui para conferir. Não se esqueça de aparecer aqui na FENATRAN até sexta-feira para não perder, porque começou hoje, está movimentado e o estoque não vai durar muito não, viu? É isso, Iada. Muito obrigado por estar com a gente. Estamos abrindo aqui as nossas transmissões, a nossa cobertura. Lembrando a vocês que a Agência Transporta Brasil está com uma equipe de peso aqui na FENATRAN. Estamos fazendo uma cobertura em tempo real. A cada meia hora tem notícia nova no site. E todos os dias, duas vezes por dia, a gente está ao vivo aqui no estande da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Iada, muito obrigado por participar. Obrigado para vocês. Por ser o nosso Cicerone aqui nesse tour. Obrigado. Eu acho que essa aqui é só o primeiro dia de feira, né? Nós vamos ter a semana toda aí, tá? Transmitindo a outra. Temos outras transmissões aí durante a semana. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí que estão conosco e até a próxima. Um abraço. Obrigado.